Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo Tipo, aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo entre o City e o Sporting. O City é aqui claramente favorito, não há aqui qualquer dúvida. O Sporting fisicamente tem quebrado nas segundas partes. Vai enfrentar agora uma das melhores equipas do mundo, da atualidade. Uma equipa que domina todos os processos do jogo, seja defensivo ou ofensivo. Mas que não é nenhum bicho-papão, por assim dizer. Não é aqui uma equipa que eu colho à partida e que acho que o Sporting não consegue criar moça na baliza do City. Vai ter ocasiões de golo, se for, uma equipa que marca, que marcou quase sempre nesta época. Só não marcou em Dortmund, onde fez um jogo paupérrimo, em termos exibicionais. Encolheu-se muito. Desta vez acredito que se encolheu um pouco, porque senão pode aqui levar aquilo que eu espero. Um 3 a 1 para o City, por exemplo. 2 a 1, 3 a 1 para o City. É o resultado que eu espero aqui nesta primeira mão. Apesar do City não ser uma equipa abasaladora em termos de contra-ataque, que esteja sempre, tipo o Bayern, que não é um Bayern, não é uma equipa que é feroz em termos ofensivos. Não goleia muita gente, mas há uma equipa que domina o adversário e isso é o suficiente. O mercado, dá-nos aqui, ambas marcam, a 2 e 10. Vai ser essa a típica que eu vou lançar. Vejo aqui o valor na odd. Tendo em conta o poder também que o Sporting tem em termos ofensivos. E este ano, como toda a gente já reparou, a equipa está melhor no processo ofensivo. Muito melhor. Não há qualquer comparação. E acredito que faça aqui um golo. Uma transição, porque o City sofre muito daquele lado esquerdo, os enxenco. E poderá aqui passar mal. O Walker não vai jogar. Vai obrigar o Cancel a jogar na direita e os enxenco na esquerda. E é onde o City tem mais dificuldades. O Porra vai jogar. O Sterling muitas vezes não vem. E, portanto, pode nascer dali um lance de perigo e dar um golo para o Sporting. Porque o City marcar acho que é quase certo, por assim dizer. Porque a diferença é muito grande entre as duas equipas. Dá-me um grande abraço.